Vamos fazer mais alguns exemplos só para termos a certeza de que entendemos bem as razões trigonométricas mais básicas. Então, vamos construir aqui alguns triângulos retângulos. Vamos fazer alguns triângulos retângulos, pois quer compreendam bem este tema. Até agora, o modo como defini isto só resulta com triângulos retângulos. Se estão a tentar encontrar as razões trigonométricas num ângulo que não faça parte de um triângulo retângulo, verão que terão de construir triângulos retângulos. Mas vamos concentrar-nos, então, nos triângulos retângulos. Digamos que tenha um triângulo no qual este comprimento aqui é 7. E digamos que o comprimento deste lado é 4. Vamos calcular a hipotenusa aqui. Chamemos a h hipotenusa. Sabemos que h ao quadrado vai ser igual a 7 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Sabemos isso do Teorema de Pitágoras, que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. h ao quadrado é igual a 7 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Então, este é igual a 49 mais 16. 49 mais 16. 49 mais 10 é 59. Mais 6 é 65. É 65. h ao quadrado. Vou escrever h ao quadrado com uma cor diferente. Portanto, temos h ao quadrado igual a 65. Será que fiz isto bem? Ora, 49 mais 10 é 54. mais 6 é 65. Ou podemos dizer que h é igual a, se tirarmos a raiz quadrada de ambos os lados, a raiz quadrada de 65. E não podemos simplificar isto ainda mais. Isto é o mesmo do que 13 vezes 5. Não são quadrados perfeitos. São ambos números primos. Portanto, não podemos simplificar mais isto. Este lado é igual à raiz quadrada de 65. Agora, vamos calcular as razões trigonométricas para este ângulo aqui. Vamos chamar este ângulo de θ. Sempre que fizermos isto, temos de escrever, pelo menos para mim resulta escrever, SO-CAH-TOA. SO-CAH-TOA. Lembro-me de quando aprendi trigonometria, a minha professora contara a história de uma princesa índia que se chamava SO-CAH-TOA. É uma mnemónica muito útil. Vamos aplicar o SO-CAH-TOA. Digamos que queremos encontrar o cosseno. Queremos encontrar o cosseno do nosso ângulo. Queremos encontrar o cosseno do nosso ângulo através desta mnemónica. Então, K diz-nos o que fazer com o cosseno. Diz-nos que o cosseno é o adjacente sobre a hipotenusa. O cosseno é igual ao cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, vamos olhar para o teta aqui. Onde é que está o cateto adjacente? Bem, sabemos que a hipotenusa é este lado aqui. Então, não pode ser este lado. O único outro lado que é adjacente é este, é este 4. O cateto adjacente aqui está literalmente ao lado do ângulo. É um dos lados que forma o ângulo. Ficamos com 4 sobre a hipotenusa. A hipotenusa já sabemos ser a raiz quadrada de 65. Portanto, é 4 sobre a raiz quadrada de 65. Por vezes, as pessoas vão querer que racionalizemos o denominador. Significa que não gostam de ter um número irracional como denominador, como a raiz quadrada de 65. Se queremos reescrever isto sem um número irracional como denominador, podemos multiplicar o numerador e o denominador pela raiz quadrada de 65. Não vai claramente mudar o número, porque estamos a multiplicá-lo por algo sobre si próprio. Estamos, na verdade, a multiplicar pelo número 1. Isto não vai alterar o número, mas vai livrar-nos do número irracional no denominador. Então, o numerador torna-se 4 vezes a raiz quadrada de 65 e o denominador, a raiz quadrada de 65, vezes a raiz quadrada de 65, que vai ser 65. Não nos livramos do número irracional, ainda lá está, mas agora está no numerador. Agora, vamos fazer as outras razões trigonométricas, ou pelo menos as outras razões elementares da trigonometria. Vamos aprender no futuro que existem imensas, mas todas derivam destas. Portanto, vamos pensar no que será o seno de teta. Uma vez mais, recorremos ao só catoa. O só diz-nos o que fazer com o seno. O seno é o oposto sobre a hipotenusa. O seno é igual ao cateta oposto sobre a hipotenusa. O seno é o oposto sobre a hipotenusa. Para este ângulo, qual é o cateta oposto? Vamos ao lado oposto. Vemos que se encontra oposto ao 7. Portanto, o cateta oposto é 7. Temos aqui o cateta oposto. E depois a hipotenusa. É o oposto sobre a hipotenusa. A hipotenusa é a raiz quadrada de 65. Raiz quadrada de 65. Mais uma vez, se quiséssemos racionalizar isto, poderíamos multiplicar a raiz quadrada de 65 sobre a raiz quadrada de 65 e no numerador obtínhamos 7 raiz quadrada de 65 e o dominador seria novamente 65. Agora, a tangente. Vamos para a tangente. A tangente de teta. Mais uma vez, vamos recorrer ao só catoa. A parte do toa diz-nos o que fazer com a tangente. Diz-nos que a tangente é igual ao oposto sobre o adjacente. Igual ao cateta oposto sobre o cateto adjacente. Então, para este ângulo, qual vai ser o seu oposto? Já descobrimos qual era. É o 7. O oposto é 7. 7 sobre o adjacente. Bem, este 4 é o adjacente. Este 4 é o adjacente. Então, o cateto adjacente é 4. Portanto, 7 sobre 4. Terminamos. Descobrimos todas as relações trigonométricas do triângulo para teta. Vamos fazer outro exercício. Vamos consolidar esta matéria. Até agora, temos andado a calcular a tangente de x, a tangente de teta, mas vamos lá consolidar isto com valores mais concretos. Vamos desenhar aqui um outro triângulo retângulo. Só estamos a lidar com triângulos retângulos. Digamos que a hipotenusa tem um comprimento de 4. E que este lado aqui tem comprimento de 2. Digamos que este comprimento aqui vai ser 2 vezes a raiz quadrada de 3. Podemos verificar se isto funciona. Se temos este lado ao quadrado, temos então... Vou escrever isto. 2 vezes a raiz quadrada de 3 ao quadrado, mais 2 ao quadrado é igual a quê? Aqui temos 2. Este vai ser 4 vezes 3. 4 vezes 3, mais 4. Este vai ser igual a 12, mais 4, igual a 16. E 16 é, na verdade, 4 ao quadrado. Este é mesmo igual a 4 ao quadrado. Verifica as condições do trema de Pitágoras. Se bem se lembram dos vídeos sobre triângulos 30, 60, 90, que aprendemos em geometria, devem reconhecer que este é um triângulo 30, 60, 90. Este aqui é um ângulo reto. Já devia ter feito isto desde o início, para deixar claro que este é um triângulo retângulo. Este ângulo aqui é o nosso ângulo de 30 graus. E depois, este aqui é o ângulo de 60. É 30, 60, 90. Porque o lado oposto ao ângulo de 30 graus é metade da hipotenusa. Depois, o lado oposto ao ângulo de 60 graus é a raiz quadrada de 3 vezes o outro lado, que não é hipotenusa. Posto isto, isto não devia ser uma revisão de triângulos de 30, 60, 90, embora tenha acabado por ser. Vamos agora descobrir as razões trigonométricas para os ângulos deste triângulo. Se alguém vos perguntar qual é o seno de 30 graus, lembrem-se de que 30 graus é um dos ângulos deste triângulo. Na verdade, isto aplica sempre que tivermos um ângulo de 30 graus e estivermos a lidar com um triângulo retângulo. Dar-vos aí definições mais extensas no futuro. Mas se nos pedirem o seno de 30 graus, este ângulo aqui é de 30 graus, podemos usar este triângulo retângulo. Só temos de nos lembrar de só-ca-toa. Vamos escrever isto. Só-ca-toa. O só diz-nos o que fazer com o seno. O seno é o oposto sobre a hipotenusa. O seno de 30 graus é o cateto oposto. Este cateto oposto, que é 2 sobre a hipotenusa. A hipotenusa que aqui temos é 4. É 2 quartos, que é o mesmo do que 1 meio. Verão que um seno de 30 graus é sempre igual a 1 meio. Agora, o que é o cosseno? Qual o cosseno de 30 graus? Mais uma vez, voltamos ao só-ca-toa. O cá diz-nos o que fazer com o cosseno. O cosseno é o adjacente sobre a hipotenusa. Olhando para o ângulo de 30 graus, temos o cateto adjacente. Este aqui é o adjacente, é mesmo ao lado, não é a hipotenusa. É o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Portanto, é 2 raiz quadrada de 3, adjacente sobre a hipotenusa, sobre 4. Podemos simplificar isto dividindo o numerador e o denominador por 2. É a raiz quadrada de 3 sobre 2. Por fim, vamos fazer a tangente. A tangente de 30 graus. Voltemos ao só-ca-toa. Só-ca-toa. O toa diz-nos o que fazer com a tangente. É o oposto sobre o adjacente. Vamos para o ângulo de 30 graus, porque é esse que nos interessa, a tangente de 30. O cateto oposto é 2. E o cateto adjacente é 2 raiz quadrada de 3. É mesmo ao lado do ângulo. É adjacente a ele. Adjacente significa ao lado de. Então, é 2 raiz quadrada de 3. Isto é igual a... Os dois eliminam-se. 1 sobre a raiz quadrada de 3. Podemos multiplicar o numerador e o denominador pela raiz quadrada de 3. Então, temos a raiz quadrada de 3 sobre a raiz quadrada de 3. Portanto, isto vai ser igual ao numerador, raiz quadrada de 3, e depois o denominador, que aqui vai ser 3. Racionalizamos e temos a raiz quadrada de 3 sobre 3. Muito bem. Agora vamos usar o mesmo triângulo para descobrir as razões trigonométricas do ângulo de 60 graus. O outro ângulo deste triângulo. Qual o seno de 60 graus? Acho que agora já começamos a entender melhor esta matéria. O seno é o oposto sobre a hipotenusa. Só de só cá à toa. Para o ângulo de 60 graus, qual é o cateto oposto? Então, o cateto oposto é 2 raiz quadrada de 3. O seno é o oposto sobre a hipotenusa. Portanto, o cateto oposto sobre a hipotenusa é 2 raiz quadrada de 3 sobre 4. 4 é a hipotenusa. Então, é igual a, isto simplifica, raiz quadrada de 3 sobre 2. Qual é o cosseno de 60 graus? Lembrem-se, só cá à toa. O cosseno é o adjacente sobre a hipotenusa. O cateto adjacente é o lado 2, mesmo ao lado do ângulo de 60 graus. Então, é 2 sobre a hipotenusa, que é 4. Portanto, este é igual a 1 meio. Por fim, qual é a tangente? Qual a tangente de 60 graus? Bem, a tangente, ora, só cá à toa. A tangente é o oposto sobre o adjacente. O cateto oposto deste ângulo de 60 graus é 2 raiz quadrada de 3. O cateto adjacente é 2, adjacente a 60 graus é 2. Portanto, é o oposto sobre o adjacente. 2 raiz quadrada de 3 sobre 2, que é igual à raiz quadrada de 3. Vejamos como estes valores estão relacionados. O seno de 30 graus é o mesmo do que o cosseno de 60 graus. O cosseno de 30 graus é o mesmo do que o seno de 60 graus. Além disso, estes são o inverso um do outro. Acho que, se pensarem um pouco acerca deste triângulo, vai começar a fazer sentido porque é que é assim. Vamos continuar a abordar esta matéria nos próximos vídeos e a fazer mais exercícios. Mas, um bom trabalho!